Pessoal, estamos muito perto dos 40 mil inscritos, então deixe o seu like no vídeo. 200 likes em menos de uma hora é o número mágico para fazer com que a comunidade cresça aqui dentro do YouTube. Então deixe o seu like e conto com o apoio de vocês. E comentário? O comentário é fundamental, porque é com o comentário que eu consigo saber se vocês entenderam aquilo que eu estava tentando passar no vídeo. Por exemplo, esse vídeo aqui está sendo feito por conta de comentários que vocês deixaram em um vídeo anterior, meu. Ontem eu falei sobre Sérgio Moro e Bolsonaro e a relação dos dois com a fuga do André do Rap, o criminoso lá, o chefe do PCC. Basicamente o que aconteceu? Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. O ministro Marco Aurelio Melo soltou o André do Rap que estava preso, utilizando um artigo que está no projeto anticrimes, na lei anticrimes que foi sancionada pelo governo Bolsonaro. Basicamente esse artigo fala que ninguém pode ficar preso em prisão preventiva por mais de 90 dias. Quando o período de 90 dias está chegando perto, é necessário que haja um pedido de prorrogação. Caso esse pedido não seja feito, a prisão é considerada ilegal e aí o que precisa ser feito? O Sérgio de Melo cumpriu o que estava na lei e o André do Rap foi solto. Eu sei que existem outros instrumentos, outros artifícios jurídicos para evitar a soltura de um preso em prisão preventiva, como no caso do André do Rap. Mas isso não vem ao caso, vamos discutir especificamente esse artigo da lei. Nós sabemos que a participação de Bolsonaro é mais direta, porque foi ele que sancionou. E Sérgio Moro pediu para vetar esse artigo que foi incluído no projeto anticrimes. Ora, se Sérgio Moro pediu para vetar o artigo, qual é a relação dele então com a fuga e soltura do André do Rap? É muito simples. Sérgio Moro foi o elemento motivador da inclusão desse artigo, da criação e inclusão desse artigo na lei anticrime. Porque enquanto Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato, ele e a Operação Lava Jato cometeram vários e vários abusos durante a condução dos processos da Lava Jato. E com o The Intercept Brasil e a Operação Lava Jato, esses abusos ficaram muito mais evidentes. Como o próprio Sérgio Moro admitiu ter se reunido a portas fechadas com Deltan Dallagnol para organizar, para elaborar estratégias que pudessem incriminar mais facilmente os acusados da operação. E um outro instrumento que foi muito, mas muito utilizado por Sérgio Moro e pela Operação Lava Jato foram as prisões preventivas. Moro e a Lava Jato usavam as prisões preventivas como método para conseguir delações premiadas. E isso é, obviamente, um abuso. E eu vou ler aqui para vocês três artigos, existem vários na internet falando sobre isso. Vou ler somente o título. O primeiro deles é o artigo da Ioni Karine Cavalcanti Sá. Esse artigo foi publicado em agosto de 2018, então já tem dois anos, quase dois anos e meio. E está no jus.com.br. Processo penal de emergência. O emprego da prisão preventiva como método para obtenção de delações premiadas na Operação Lava Jato. Depois, o Kennedy Alencar. Vocês já conhecem o Kennedy Alencar. Esse foi um texto do dia 28 de outubro do ano passado. E o Kennedy baseou esse texto, fez esse texto baseado nas mensagens que foram vazadas pelo The Intercept. Foram divulgadas pelo The Intercept, né? É abuso usar prisão preventiva para forçar delação premiada. E, por fim, o Conjur, de 2 de outubro de 2019, também do ano passado, é uma matéria que fala sobre o Gilmar Mendes. Lava Jato usava prisão provisória como elemento de tortura, diz o ministro Gilmar Mendes. Então, o que a Lava Jato fazia? Ela usava a prisão preventiva para pressionar o acusado, para pressionar o preso a fazer acordos de delação premiada. Então, isso é um abuso da lei. E nós vimos vários outros abusos sendo cometidos, como, por exemplo, a condução coercitiva do Lula, também a prisão preventiva do Michel Temer. Então, os abusos de Sérgio Moro e da Lava Jato motivaram a criação desse instrumento, que foi colocado num pacote anticrimes e na lei anticrimes foi aprovado por Bolsonaro e acabou beneficiando o André do Rap, o criminoso. Ah, mas Sérgio Moro pediu para vetar. Beleza, tudo bem. Mas quais foram as motivações de Sérgio Moro para pedir o veto a esse artigo? Isso que nós precisamos também discutir. Sérgio Moro queria vetar o artigo porque, de fato, isso poderia acontecer, como aconteceu um criminoso sendo solto, ou ele quis, opa, até bati aqui, ou ele quis vetar o artigo porque ele iria dificultar uma estratégia, um método utilizado pelo Lava Jato, que é prisão preventiva para conseguir relações premiadas. Essa é uma questão que precisaria ser discutida também. Mas qual é, então, a relação direta de Sérgio Moro com o André do Rap? As distorções jurídicas provocadas pelos abusos cometidos por Sérgio Moro e pela Operação Lava Jato motivaram a criação desse instrumento que acabou sendo utilizado para beneficiar o criminoso. Então, quando você começa a usar a lei, ao arrepio, a usar a lei para provocar, para cometer abusos, como o Moro, como a Lava Jato fizeram, você começa a provocar distorções no nosso processo jurídico, você começa a provocar distorções no próprio Poder Judiciário e essas distorções precisam ser corrigidas. Então, leis, instrumentos, normas precisam ser criados para coibir tal tipo de ação vinda do Judiciário. Precisam ser criados instrumentos para limitar o poder de atuação de juízes como Sérgio Moro. E esse tipo de instrumento que limita a ação de juiz visando evitar que abusos sejam cometidos pode beneficiar, no caso, criminosos como o André do Rap. Mas toda essa situação, de onde ela surge? Ela surge por conta de abusos cometidos por Sérgio Moro e pela Operação Lava Jato. Esses abusos, essas distorções, provocaram a situação que nós estamos vendo hoje. Então, a ação ilegal de Sérgio Moro ou a URPU da lei antiética de Sérgio Moro distorceu o nosso processo jurídico e foi necessário colocar esse artigo na lei anticrime. Então, a culpa é de Sérgio Moro porque ele foi o elemento motivador. É claro que ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Ninguém achava que isso pudesse acontecer. Mas distorções provocam distorções e é isso que você tem um efeito cascata, uma reação em cadeia que acabou beneficiando o André do Rap. Então, eu espero que agora tenha ficado um pouco mais claro qual é a relação de Moro com o André do Rap. A forma como o Moro agiu na Lava Jato, as distorções provocadas por Moro precisaram ser corrigidas. E essa tentativa de corrigir a distorção provocou outras distorções que acabaram beneficiando o André do Rap. Eu espero que você tenha entendido o fio condutor, a linha de raciocínio utilizada para ligar Sérgio Moro com a fuga do André do Rap. Porque Moro foi o motivador por conta de seus abusos na criação desse artigo que beneficiou o criminoso. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva, ative as notificações e me siga lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial.